Ok, então o Randy Orton venceu o Royal Rumble Match, pra surpresa de uns ou não, né? Nas últimas semanas a Casa de Apostas colocou o Randy Orton como o favorito a vencer. Lembrando que essa Casa de Apostas é engraçada, né? Ela começou com o Braun Strowman como o líder delas, mudou pra Finn Balor, depois mudou pra Undertaker, voltou pra Braun Strowman, foi pro Goldberg e aí nos últimos dias foi pro Randy Orton. Vai entender essa Casa de Apostas. E também nos últimos dias o Dave Meltzer, né? Mudou também a aposta dele, que ele já havia mudado várias e várias vezes. Ele mudou pra Randy Orton, falou que os planos tinham mudado pra Randy Orton. Na época eu até acreditaria que era o Randy Orton, mas não era a minha principal aposta. Como vocês sabem, minha aposta era o Undertaker. Mas deu o Randy Orton realmente. Eu disse pra vocês que eu gostei do Randy Orton ter vencido, que era uma das minhas torcidas, mas não significa que eu achei isso completamente perfeito, né? Eu acho que teve um certo sentido ele vencer, mas a gente precisa entender por que a WWE resolveu apostar nele agora, né? Porque, vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva pra ver como que a gente pode entender essa vitória do Randy Orton no Royal Rumble Match, né? Talvez essa retrospectiva faça a gente ter uma noção do porquê que ele venceu. Porque, realmente, o Randy Orton dos últimos anos não parecia crer que ele, em 2017, receberia um push desse, né? Pelo menos pra mim, eu acho que era muito improvável disso acontecer e aconteceu, né? Vamos lá. Na última vez que ele esteve numa coisa principal na West Omen, foi na West Omen é 30, né? Não tão longe, não é uma data tão longe. Na West Omen é 30, ele disputou o título mundial. Ele chegou como campeão mundial, eu lembro daquela entrada dele sensacional na West Omen é 30, e ele, inicialmente, teria um combate com o Batista, que era o vencedor do Royal Rumble Match daquele ano de 2014. Nesse combate, acabou entrando o Daniel Bryan, né? O Daniel Bryan, que havia batido o Triple H naquela mesma noite, e com isso se qualificou, virando uma luta tripla, né? E, bom, e aí vocês sabem como que é a história, né? Daniel Bryan, super underdog, foi lá, ganhou dos dois. E, bom, aí acontece o seguinte, depois da West Omen, né? O Randy Wharton vai rivalizar ali, junto com o Batista e o Triple H, contra o Evolution, né? Perdão, contra o Shield, né? Eles, junto com o Evolution, vão rivalizar contra o Shield. Por que o Daniel Bryan machucou? Eu acredito que, naquele momento, o Randy Wharton teria ainda uma rivalidade com o Daniel Bryan. Eu acho que envolveria, sim, o Triple H. Mas eu acho que o Randy Wharton estaria envolvido, até porque ele tinha o direito de revanche, né? O qual ele não conseguiu ter, porque o Daniel Bryan se machucou. E aí, utilizaram o Shield. Eles foram lá e perderam pro Shield as duas vezes, elevando o Shield, né? E aí, rola a traição, o Seth Rollins entra pra autoridade e nisso começam as rivalidades ainda do resto do Shield, o Roman Reigns e o Daniel Bryan, contra o Seth Rollins e o Randy Wharton, ou o Kane, naquela época também, né? E aí, o Randy Wharton vai ter um combate com o Roman Reigns em 2014, lá no SummerSlam. Ele vai perder esse combate pro Roman Reigns. Na verdade, era um combate mais pra levar o próprio Roman, né? E aí, ele também vai ter um combate com o John Cena no Hell in a Cell, um combate que valia a vaga pra ser desafiante número 1 do Brock Lesnar. Ele também vai perder pro John Cena. E aí, com tantos fracassos, depois ele perde pro Seth Rollins durante o Monday Night Raw. E o Seth Rollins vai lá e ataca ele, né? A autoridade trai o Randy Wharton, descarta o Randy Wharton, vê que não precisa mais dele. Utiliza só o Seth Rollins e o Seth Rollins trai ali o Randy Wharton, que fica um tempo fora. Ele vai voltar lá no Fastlane, né? Atacando a autoridade, atacando o Kane, atacando o Jaraka, o Ratinho, o Seth Rollins, o Big Show, certo? E aí, ele vai fazer toda aquela encenação que vocês conhecem, fingir que tá do lado da autoridade, fingir que perdoou o Seth Rollins, até o Seth Rollins confiar nele. E aí, ele vai e ataca o Seth Rollins naquele Raw, trai o Seth Rollins e ainda dá aquele Raw RKO em cima da mesa, né? E aí, eles rivalizam pra Westomania, rivalizando pra Westomania. Eles têm um combate que eu achei muito bom na Westomania, um combate equilibrado, num combate onde eu apostava que o Seth Rollins poderia vencer esse combate, o que não aconteceu, me surpreendeu. Mas no final, eu entendi por que ele não venceu. E o Randy Wharton foi lá e deu aquele Raw RKO lá, que foi sensacional pra muitos, o melhor Raw RKO que ele já deu, cara. Foi realmente um dos melhores ali, ficou marcado na história, né? E, bom, aí, ele depois ainda vai ter a rivalidade com o Seth Rollins, vai disputar o título com o Seth Rollins, né? Que tinha ganhado o título mundial na Westomania 31, né? Ele não vai conseguir vencer naquela Steel Cage, apesar do destaque que ele vinha tendo. E, bom, aí depois ele vai ficar ainda envolvido nessa rota pelo título, vai tomar aquele Power Bomb do Shield, né? É sacanagem o que fizeram com ele no Payback, uniram os três lá, fizeram o Power Bomb dele em cima da mesa, e ainda ele foi o cara ser finalizado com o Pedigree lá do Seth Rollins. E, bom, aí depois ele fica mais tempo enrolando, aí o Sheamus vira Mr. Money the Bank, ele inicia uma rivalidade com o Sheamus, ele até ganha a maioria dos combates, mas depois teve que levar o Sheamus aí e perdeu, depois se lesionou, né? Ou seja, foi o Randy Wharton, assim, pós-Westomania, de só elevar talento. Ele não ganhou mais nada, praticamente. Ele ganhava, assim, um combate ou outro, pra não ficar tão por baixo na rivalidade, mas questão de títulos ele não ganhou mais nada. A importância dele tava sendo resumida a elevar o talento, elevar o talento, elevar o talento. E ele retorna, né? Retorna pra WWE, eu achei que o retorno dele seria mais impactante. Ele chegaria de surpresa, chegaria querendo algum título, quem sabe? O que não ocorreu. Ele, na verdade, renunciou o retorno dele numa simples entrevista, onde ele disse que iria enfrentar o Brock Lesnar no SummerSlam, né? Do nada, ele resolveu fazer isso e ponto, né? E a expectativa pra esse combate era alta. Muitos acreditavam que o Randy Wharton ganharia um grande push através de uma vitória sobre o Brock Lesnar, o que não aconteceu. Na verdade, foi muito longe disso. Ele tomou uma surra do Brock Lesnar e ficou com aquela cara toda sangrando lá, que vocês sabem disso, né? E aí, depois aí que vem, então, a história interessante que a gente tá vendo até hoje, né? O Bray White aproveita daquela derrota que ele tem e começa a fazer um jogo psicológico, falar que o Randy Wharton é todo acabado, etc. E eles vão ter um combate no Backlash. O Randy Wharton tava levando a melhor e aí retorna o Luke Harper, né? O Luke Harper, que hoje ali tem toda essa confusão, foi lá que tudo isso iniciou. Ele chegou pra salvar a pele do Bray White. Ele salvou a pele do Bray White e aí depois o Randy Wharton entra pra White Family, né? E aí, essa que é a questão, né? O Harper só voltou pra salvar a vida do Bray White sobre o Randy Wharton. E aí o Bray White simplesmente trocou o Luke Harper pelo Randy Wharton agora. Um negócio bastante bizarro, né? Por isso a revolta do Luke Harper hoje, né? Que é bastante correta, se for ver bem. E, bom... Agora, uma coisa que ninguém sabe até hoje é se o Randy Wharton realmente está na White Family. É uma coisa que não dá pra saber. Tem hora que parece que ele tá fingindo. Tem hora que parece que ele não tá fingindo. Porque, de fato, no Royal Rumble, parecia que ele... Ele estava mesmo com a White Family. Ele ganhou o título das tags, parecia que ele tava com a White Family. E aí, nas derrotas, parecia que ele tava forçando pra perder. Pra desunir a White Family. Nas brigas com o Luke Harper, parecia que ele tava forçando. Mas aí, depois, quando você vê a atuação no Royal Rumble... Não dá pra você saber também. Porque, tipo, o Bril White foi eliminado pelo Roma, né? Não houve aquela traição que a gente achou que teria do Randy Wharton eliminando o Bril White. Não houve isso. Talvez ele até traísse, mas o Roma fez isso por ele. Então, ele não precisou fazer isso. Logo, a gente não sabe se ele tá fingindo até hoje. Talvez ele esteja e aquilo lá ajudou ele, né? Mas, de fato, ele é vencedor do Royal Rumble Match. E está envolvido num núcleo da White Family. Aí que é a questão. E o atual campeão é o John Cena, que não tem nada a ver com isso. Tipo, é mó cara de paraquedas ali no meio disso. Então, seria um pouco estranho o Randy Wharton envolvido nesse núcleo. Simplesmente lutar na UFC pelo título mundial com um cara aleatório ali. Tipo, o John Cena que não tem nada a ver com esse assunto. Sem resolver antes esse núcleo. Do Luke Harper, do Bril White, se ele tá fingindo ou não tá fingindo. É por isso que eu acho que talvez a vitória do Randy Wharton significa que... Não vai ser o John Cena na UFC ou não vai ser apenas o John Cena. E sim mais de um adversário. Nesse caso, eu acho que vai ser alguém da White Family. Nesse caso, eu acho que o mais óbvio seria o Bril White. Estando ali no meio. Acho que não tem outra escolha. O Randy Wharton já é confirmado de disputar o título. Então, não tem como mudar o desafiante. Só tem como mudar o campeão. Se só tem como mudar o campeão, eu acredito que o John Cena vá perder esse título. Pra alguém da White Family, pro Bril White. Ou o Bril White vai conseguir, de alguma forma, entrar nesse combate. De alguma forma, ele consegue entrar ali no meio. Porque seria muito aleatório fazer o John Cena e o Randy Wharton. Ainda mais repetitivo, né? Ainda mais tem essa ainda. Agora, a questão do Luke Harper. Eu acho que o Randy Wharton poderia lutar com o Luke Harper no Eliminate Chamber. Já que ele não vai participar da Eliminate Chamber Match. Pra se upar pra West Romania, né? Eu não vejo outra escolha. Eu não vejo outra possibilidade. Eu não consigo ver o Randy Wharton saindo desse núcleo da White Family até o West Romania ali. Não, não tem como. Vai ser resolvido lá. E como ele já tá na disputa de título, vai entrar mais alguém nessa disputa de título. Não adianta. Não tem como ele sair dela. E não tem como ele não concluir esse núcleo antes da West Romania ali. Então, vai ser lá, velho. Vai ser lá. E é por isso que eu acho que o John Cena vai perder o cinturão. Não dá pra imaginar outra possibilidade. Talvez, talvez, pode ser que, tipo, Luke Harper e Bray White lutem pelo título. Pelo título não. Mas lutem contra si sem valer nada, né? Na West Romania. Enquanto isso, o Randy Wharton esteja lutando lá pelo título mundial, né? Ou seja, não precisaria ter uma briga do Bray White com o Randy Wharton. Só que, eu ainda não acho que vamos ter o Randy Wharton e o John Cena sozinhos. Porque eu acho que é muito repetitivo. Eu não sei se você deve ver se valer isso. Então, quem sabe ainda o AJ Styles recupere o título. E aí, seja AJ contra o Wharton, contra o John Cena. E aí, o Bray White e o Luke Harper lutavam contra si lá também. Um combate sem valer nada mesmo, né? E aí, depois da West Romania. Provavelmente o Randy Wharton não estaria como campeão, né? Porque ele ainda não teria resolvido esse núcleo. E aí, depois da West Romania, ele continuaria o que ele parou, né? Eu só acharia um pouco estranho porque, tipo, mandariam o Randy Wharton pra um núcleo, assim, do título mundial. Sendo que ele tá envolvido com o negócio da White Family. E aí, se o Randy Wharton não sai como campeão, colocaram ele lá pra quê exatamente, né? Pra, sei lá, tapar um buraco. Sendo que não tem necessidade de você ter opções ali pra fazer esse tipo de coisa. É realmente muito difícil acreditar porque a WWE botou ele pra vencer o Royal Rumble. É muito aleatório. Ainda mais quando a gente sabe que o campeão é o John Cena. Se fosse o Jay Styles, teria até sentido fazer o Jay Styles contra o Randy Wharton. Mas contra o John Cena, de novo, é muito, assim... Qual é realmente a ideia da WWE ter feito isso? O Wharton vencer e o John Cena vencer. Qual a ideia? O que ela tá planejando? É uma questão interessante que tá difícil de ser respondida. Qual é os planos e por que ele venceu o Royal Rumble Match? Tem alguma explicação, mas eu acho que a gente vai acabar sabendo só lá na frente. Mas enfim, eu acho que as possibilidades são essas. Comenta o que vocês acham também. Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Um abraço, até a próxima e fui!